Aaaaah, barulho infernal! Toma, 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 toma! Uuuuh! Olha que bagunça! Vamos virar bombeiro por um dia! Bombeiro por um dia! Não é bombeiro isso, povo! Pega aqui! Vamos fazer uma cirurgia na Barbie, porque ela tá mancando, papai! A Barbie tá mancando? Pera aí, deixa eu dar uma olhada! Sim, volta dessa ambulância! Né, tia Barbie, que você tá mancando? Sim, olha só! Eu até saio de perto! Ah, não consigo! Papai! Eu não consigo andar bem! Eu não peguei com o bolo! Ah, não! Ah, não, não, não! Isso daí tá com cara de balela! Você tava jogando vôlei e caiu... Aaaaaah! Outro bombeiro! O que aconteceu? O Homem-Aranha quis impressionar o Ken, sabe? Mostrar ele que eu sei jogar bola! Tu quis impressionar quem? O Ken! Quem? Ipa! O Ken! Quem, quem? Quem, quem, quem? É o Ken! É que ele me deu um gloss! Ken! O Ken! O Ken! E aí? Eu quis impressionar ele jogando o jogo com ele doce! Barbie, 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 eu te falei, Barbie, eu te falei que tem coisa que queima a boca melhor do que aquele espalda de pimenta! Vou, filho, pega ela, filho! Você foi! Vai! Não, não, não! Eu preciso, é que eu não quero! Comunicação cortada! Comunicação cortada! Comunicação cortada, Barbie, não pode falar mais nada! Perdeu o celular, perdeu tudo, pode chamar a polícia ou nada! Agora ela vai te levar para o centro de cirurgia e a gente vai... A gente vai te salvar! Não, faz isso comigo! Não, vocês não são médicos! Ah, agora se prepara para ir para a segunda dimensão! Ah! Pronto, papai! Ela está na mesa para fazer o experimento! Ah, agora vai virar o Frankenstein, Barbie! Aproveitar que tu é uma boneca e tu não é um humano, né? Então a gente pode fazer o que a gente quer! Ela não tem sangue, não tem nada, papai! Ela é simplesmente uma boneca! Um objeto! A gente pode fazer igual aquele Sid do Toy Story, aquele molequinho encapetado que fica brincando com os bonecos! É verdade, ó! Barbie, melhor você acordar! Acorda, boneca! Ah! Ei! Acorda, Barbie! Ah, pera! O que você está fazendo nesse lugar? Calma, Barbie! Olha aqui! Que lugar é esse? Calma, Barbie! Calma, Barbie! Tá tudo bem, Barbie? Não tem como eu já! Tá tudo bem, Barbie? Tá tudo bem, Barbie? Toma, pronto, vem! Eu vou fugir de vocês! Papai, peraí! Não! Vai fugir, papai! Vai fugir não! Volta para a mesinha! Olha! Papai, está batendo! Filho, olha só, filho! Eu acho que ela está sofrendo o efeito colateral da anestesia geral que a gente deu nela! É! Daqui a pouco ela desmaia! Ah, o que está me fazendo questionar! Por que eu sou um super-herói e estou fazendo isso? Por que, né, Barbie? Para salvar ela! Ela está toda torta aí com os ossos dela! A gente pode pegar e fazer ela virar alequina! O que você acha, hein, Barbie? Isso é uma tortura para você? Alequina? É! Ou talvez a mulher Hulk! É! Deixa eu pensar! Não sei! Tem que ver o que esse experimento de você se corte para você comigo, né? Primeiro a gente vai precisar pegar a nossa principal ferramenta! A britadeira! Volta aqui! Ele dá medo! Ah, está vendo as suas filhas? Todas as essências da boneca Barbie Kids estão ali, correndo que nem umas malucas! Volta aqui, Barbie! Não, a Barbie está indo para o centro de treinamento médico! Volta aqui, Barbie! Deixa a edição com isso aí, Barbie! Ela aceitou, papai! Vamos operar ela! Mostra os procedimentos! Tu vai deitar direitinho aqui na mesa! Isso! Ficou toda eufórica ali! Olha, calma aí! Aí, ó! Aqui! Perfeito, Barbie! A partir de agora, você é a nossa! A gente vai subir! Vai, filho! Começa o primeiro procedimento, filho! Drill! I am the baby drill! Pronto, Barbie! Está preparada? Eita! Pega! Acabou a roupa! É isso! Eu não sinto nada! Eu sou uma bonita! Eu vou ligar a britadeira de novo! Toma, toma! 3, 2, 1 e... Uau! Ah! Está sentindo, Barbie? Isso, papai! Minha plástico! Isso! Agora é a sua vez, papai! Está bem que ela é uma boneca, senão ela ia doer pra caramba isso aí, né, filho? É, ela é uma boneca! Eu senti dor, papai! O quê? Isso, papai! Eu estou de computação gráfica, né? Isso, papai! Aí, ó! Eu canso rápido! Eu canso rápido! O negócio aqui é que o buraco é mais embaixo! Papai, cuidado! Isso daí é uma anestesia local! Ela pegou! Eu acho que já deu nela! Já contou na metade! Vai virar mulher Hulk agora! Uau! Papai! Barbie, você virou um bom, irmão! E olha aqui o resto da Barbie, papai! É o resto dela! Ela está me sentindo tão triste! Sentiu isso? Ai, isso doeu! Agora eu vou sentir dor, vamos ver! Ai! Não passou isso! Tá bom, caramba! Era teste, teste! Agora a gente vai pegar uma moto e vamos sair daqui, papai! Bora, gente! Vai, Barbie! Vai dirigindo, Barbie! Está por aqui? É! Vamos, vamos, vamos! Até... Abre o portão mágico aí, filho! Ô, pelo amor, que é só... É só bater aqui! 3, 2, 1 e... Chegamos aqui! Uou, olha isso! Chegamos aqui perto do Keno, filho! É o Keno aí, ó! Ei, esse é o Keno! Ô, Keno, quantos anos se passaram? Não estou entendendo nada! O Keno, esse aqui não é o Keno, não, filho! É o Keno, sim! Esse aqui é o Keno, velho! Oi, Keno! Tudo bem, Keno? Espera, eu conheço a voz do Keno! Keno, fala comigo! Olha, papai, vamos ver se eu for do Keno! Keno, fala com a gente, Keno! Oi, Keno! Oi, Keno! Keno, fizeram um experimento em você? O que aconteceu? Você não é o Keno! Você vai me for do Keno, me formando esse músculo! Ai, agora você é um patinheiro no shopping independência! Que legal! Caralho, que legal Acabaram com ele Eu acho que a gente deve promover uma corrida A única forma de transformar esse Enquanto bonito de novo É um beijo dessa sapo aqui Mas ele vai fazer uma corrida Ele vai vir comigo Entortou a moto Vai, vamos, vai Ele baixou Vai, vai, vai Vai, vai Peraí A moto tá pesada Você olha a Barbie que eu tô distraindo Ih, Barbie, tá rujando muito Calma, Barbie, calma, Barbie Não tem graça corrida não, ué Ué Para, cuidado, moça Atrocei meu pai, eu bati no Keno Ele já bateu, volta lá pra salvar ele A gente ganhou Eu acho que agora vamos fazer cirurgia no Keno também Ué, a gente vai fazer cirurgia no Keno também, filho É, papai, pra ele voltar ao normal Parou, 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 parou Ó O que, irmão? Você já jogou a moto, minha aranha? Eu não consegui, hein? Calma, Ken Agora, com a magia da minha vacina que eu vou aplicar no Keno Ele vai virar o Keno de novo 3, 2, 3, 2, 4 Tchau, tchau!